Salve galera, bem-vindos ao canal Safari Garden, eu sou Thiago Supino e hoje vou falar mais um pouquinho sobre as mangas, esse incrível universo que tanto nos agrada com as suas mais variadas formas, cores e sabores. Hoje estou aqui com uma manga muito especial para mim na verdade, que é uma manga que a gente não tem um nome correto dela, ela está lá na coleção do doutor Luiz Carlos, é um dos pés mais antigos de manga que tem lá, é imenso, eu esqueci de fazer imagens, mas vou fazer da próxima e os meninos tentam inserir aí no vídeo. E no mapa que o saudoso doutor Luiz Carlos nos deixou, ela consta com o nome de Bertanha e com uma interrogação no final, o que significa que ele também não tinha certeza, então julgou ser a Bertanha. Porém, o que hoje comercializamos aí, nós e os outros sites confiáveis que você tem aí, que oferecem mudas de manga, com base nisso a gente sabe que essa não é a Bertanha que a gente vende, ela é um pouco diferente, dá frutos até maiores, tá? Mas diferentes, né? Esse biquinho aqui, ele é diferente da Bertanha tradicional que a gente comercializa por aí. Então a gente, eu, em auxílio do meu amigo e irmão Paulo Serri, esses dias atrás eu fui e chamei o Paulo para me ajudar lá, porque o Paulo foi um cara que ajudou muito o doutor Luiz Carlos, quando o doutor Luiz Carlos ainda estava aqui com a gente, principalmente a identificar tudo que tem naquele, no pomar. E o Paulo foi quem ajudou a desvendar os mapas, né? Porque os mapas que o doutor Luiz Carlos nos deixou é um verdadeiro mapa mesmo, que não é fácil de desvendar. Então ele me ajudou, a gente conseguiu achar essa manga no mapa, ela não está no setor de manga, está perdida no pomar, e lá consta isso, Bertanha e um ponto de interrogação. Então, em comunhão aí com o Paulo, a gente decidiu rebatizar essa manga de Bertanha Seleção, né? Justamente porque ela, vamos dizer que ela também é uma Bertanha, uma manga grande aí, e realmente selecionada pelo nosso saudoso e querido doutor Luiz Carlos. Uma manga muito grande, muito bonita, né? De uma coloração linda, pesadona, não pus na balança, mas é pesada, dá manga maior que essas, e de um sabor espetacular também, né? Então, por isso a gente resolveu acrescentar a palavra Seleção ao nome, justamente para diferenciar ela das outras Bertanhas, e fazer assim que ela tenha um nome digno do padrão dela. Vamos fazer um corte numa aqui, ver como que ela é por dentro? Olha lá, ó, vamos ver como que é? Rapaz, hein? Que suculência! E olha só, difícil até de segurar, ó, cremosa, hein? Sem fibra nenhuma. Essa é a manga Bertanha Seleção, que o nosso doutor achou por aí nas suas andanças há muitos anos atrás, e hoje, né, nós temos a satisfação aqui, a honra, o prazer de poder compartilhar ela com vocês. Mesmo porque já multiplicamos essa manga, daqui uns dias no site já vai ter muda dela, né? Então, você vai caçar ela lá como um nome de muda, manga Bertanha Seleção. Feito o teste de degustação, chegamos a várias conclusões aqui. A primeira dela é que é uma manga espetacular, de fato. Um dos rapazes aqui comparou a pamonha doce. Olha só, a pamonha, porque tem a pamonha salgada também, né? Não é muito comum aqui na nossa região, mas existe. E, de fato, tem alguma coisa que se assemelha, principalmente a textura cremosa. Lembra a pamonha doce, realmente. Mas, comparando com outras mangas, eu diria que, pro meu paladar, ela me lembrou muito uma mistura de Palmer com Estrema, né? Parece que juntou as duas e deu esse sabor aqui. Simplesmente espetacular. Beleza, galera? Então, ó, espero que vocês tenham gostado de mais essa variedade de manga. Vem uma série de mangas por aí a serem mostrados ainda nessa temporada, né? E espero poder disponibilizar mudas de todas elas pra quem queira comprar. Valeu? Então, um grande abraço e eu fico por aqui, ó. Agora vai ser, realmente, um almoço. Valeu!